Minha missão é tornar você um policial. Por isso, o nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de legislação de trânsito especial PRF. Se você não me conhece, meu nome é Nelly Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por gastões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema, se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Ah, clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! FGV, Agente de Trânsito e Transporte, 2019. Ao efetuar uma ultrapassagem, o condutor deve indicar com antecedência a manobra pretendida acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. item correto Artigo 29 O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas Inciso 11 Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá A linha A, indicar com antecedência a manobra pretendida acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço FGV, Agente de Trânsito e Transporte, 2019 Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo deverá, qualquer que seja a faixa de circulação, manter-se nela sem acelerar a marcha. E tem errado CTB Artigo 30 Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá Inciso 1 1. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. FCC Oficial Estadual de Trânsito, 2019 Com relação às normas gerais de circulação e conduta, especificamente quanto às bicicletas e ciclomotores, é correto afirmar que, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Item correto CTB Artigo 59 Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. FCC Oficial Estadual de Trânsito, 2019 Com relação às normas gerais de circulação e conduta, especificamente quanto às bicicletas e ciclomotores, É correto afirmar que, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que o trecho esteja dotado de ciclofaixa. Item correto CTB Artigo 58 Parágrafo único A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. FCC Oficial Estadual de Trânsito, 2019 Com relação às normas gerais de circulação e conduta, especificamente quanto às bicicletas e ciclomotores, É correto afirmar que, nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, A circulação de bicicletas deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento em sentido contrário de circulação regulamentado para a via, Com preferência sobre os veículos automotores. Item errado CTB Artigo 58 Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, Nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, Com preferência sobre os veículos automotores. CESP Apoio Técnico Especializado 2010 Julgue os itens subsequentes acerca do uso da buzina e das luzes do veículo de acordo com as disposições do CTB Considere que o motorista, às 6 horas da manhã, acione repetidamente e de forma prolongada a buzina de seu automóvel Para chamar a atenção de um pedestre em situação de perigo. Nessa situação, dada a situação de emergência, o motorista não comete infração de trânsito. Item errado O motorista comete infração de trânsito CTB Artigo 227 Usar buzina Inciso 1 Qualidade Muta CESP Apoio Técnico Especializado 2010 Um condutor de veículo que estiver circulando pela faixa da esquerda sem o propósito de efetuar curva para a esquerda Deve, ao perceber que outro que o segue quer ultrapassá-lo, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Item correto CTB Artigo 30 Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá Inciso 1 Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. 2 Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. CESP Técnico Especialista em Transporte 2015 Em efetiva prestação de serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, os veículos de polícia gozam de livre circulação, estacionamento e parada e têm prioridade de trânsito. Contudo, mesmo em uma perseguição, a preferência de passagem na via e no cruzamento deverá ocorrer com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Item correto Inás do Pará, motorista 2019 Conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro, nas paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o posicionamento dos veículos dar-se. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga, deverão estar posicionados no sentido oposto da pista de rolamento para advertir os demais da via. E tem errado CTB, artigo 48, parágrafo 1º Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga, deverão estar situados fora da pista de rolamento. Inás do Pará, motorista 2019 Conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro, nas paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o posicionamento dos veículos dar-se. O veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Item correto CTB, artigo 48 Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Inás do Pará, motorista 2019 Conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro, as paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o posicionamento dos veículos dar-se. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição oposta à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Item errado CTB, artigo 48, parágrafo 2 O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada meio-fio e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Inás do Pará, motorista 2019 Conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro, nas paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o posicionamento dos veículos dar-se. Nas paradas, operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos, o veículo deverá estar em posição perpendicular à guia da calçada meio-fio e junto a ela, salvo quando houver sinalizadas de duas rodas. Item errado CTB, artigo 48 Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Do Nesp, condutor de veículos 2019, de acordo com o artigo 29, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que vier pela direita da rodovia. Item errado CTB, artigo 29 O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas. Inciso 3 Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem à linha A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. P No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. C Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. FGV, Agente de Trânsito e Transporte, 2019 Avalie as situações a seguir, nas quais há um cruzamento de dois fluxos em um local não sinalizado. 1. Cruzamento entre uma rodovia e uma via local. 2. Encontro de uma via com uma rotatória. 3. Encontro entre duas vias locais. Em cada uma dessas situações, a preferência será 1. De quem está circulando pela rodovia. 2. De quem está na rotatória. 3. De quem vier à esquerda do condutor. Item errado. CTB, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, obedecerá as seguintes normas. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de um local não sinalizado, terá preferência de passagem à linha A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve manter os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia em todas as vias públicas. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá as seguintes determinações. Inciso 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve usar sempre luz alta nas vias não iluminadas. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá as seguintes determinações. Inciso 2. As vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao seguí-lo. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve manter os faróis em luz alta quando sob chuva forte, neblina ou serração. E tem errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá as seguintes determinações. Inciso 4. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou serração. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve manter acesas as luzes de posição do veículo para o embarque ou desembarque de passageiros tanto de dia quanto à noite. Item errado, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá as seguintes determinações. Inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fingir embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre o uso de luzes em veículos, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve usar a troca de luz baixa e alta de forma intermitente para indicar a intenção de ultrapassar um veículo que segue à frente. Item correto, CTB, artigo 40. O uso de luzes em veículos obedecerá as seguintes determinações. Inciso 3. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para 1. Para indicar a intenção de ultrapassar um veículo que segue à frente. Ou 2. Indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, 2019. Sobre as normas gerais de circulação e conduta indicadas no Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens subsecutivos. Todo condutor tem, antes de efetuar uma ultrapassagem, que se certificar de que nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Item correto, artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas. Inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, a linha A, nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Se você quer conhecer o nosso curso com áudios, vídeos e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e entrar no link.